Oi! Hoje eu vou ensinar a fazer companhias para quarentena. A gente só vai precisar de um papel e de uma tesoura. A gente só vai precisar de um papel. A gente só vai precisar de um papel. A gente só vai precisar de um papel. A gente só vai precisar de um papel.